É galera, estamos entrando aqui na saída 15 Vamos pegar um trânsito aqui Um trânsito lascado Agora são 16 horas e 7 minutos Aí no Brasil é 17 horas e 7 minutos Daqui a uma hora a menos Concessionária da Ford Galera, olha aqui Essa é a minha visão Olha onde o cara está Essa é a minha visão Essa é a minha visão Olha onde o cara está Meu Deus do céu E não é por conta dos boné Até vou tirar os boné para vocês verem Não posso distanciar do meu colega Onde ele entrar eu vou entrar Sabia que aqui no Chile galera Tem posto da Petrobras É bem raro de encontrar Mas eu já vi aqui Não sei se é a mesma Petrobras brasileira Mas tem... Bom, eu acho que é sim Porque a logomarca dela ali é verde e amarelo É a mesma coisa do Brasil Tem o BR lá Toda vez que eu coloco o celular ali naquele suporte Vocês escutam um barulhinho ringindo É esse daqui Ele faz assim Ele bate no vidro assim E daí fica aquele barulho no fundo do vídeo Esse é o vilão E esse ringindo também Ele é o vilão Porque eu coloquei ele ali em cima Na verdade eu coloquei ele com temporário Mas aí ele acabou ficando ali Olha que louco É um FH Não sei que calibre que é Mas é um FH Um 380 FH 380 Só no freio motor Eu não preciso usar o freio Só dar um toquinho no freio Só para ele parar de vez Mas olha Só no freio motor Não há necessidade de pisar no freio Olha o trânsito Uma coisa que eu reparei também aqui Que a boa parte dos 3 quartos São 3 quartos alongados As pessoas ficam Quem vem do lado de fora para dentro Olha eu com o celular na cabeça Sério fala O que esse louco está fazendo? Eu estou louco Pergunta, eu pergunto Quando eu falo isso Eu sou louco Eu sou louco Não, eu sou louco Eu estou louco Não Eu não estou louco Eu não estou louco Galera Eu queria comentar uma coisa com vocês Eu queria Eu queria não Eu quero Uma opinião de vocês Eu estava pensando em fazer Eu vou tentar buscar um pouquinho mais Sobre um pouco da cultura deles Algumas curiosidades Agora dar uma aliviada aqui no trânsito Eu acho que o lugar que nós vamos É uma região Área industrial Sabe que daí só tem indústria por perto Não tem comércio Não tem casa Nem nada Olha Olha que louco Uma marca Liu Kong Liu Kong Eu nunca vi que isso é uma marca no Brasil Nem sei se existe lá Não tem Tomara que dê tempo de nós dois passar. Graças a Deus vai dar tempo. Fiquei para trás. Olha onde que ele está indo. Tomara que ele me espere na frente. Dois mil anos depois. Ainda bem que estou com a localização do lugar aqui. Qual é a coisa eu vou ter que dar uma encerrada na filmagem aqui. E colocar no GPS. Por que eu não fiz isso antes? É porque eu estava com o intuito de fazer a filmagem. Abriu. Música A certeza que ele deve ter parado na frente ali. Se não tiver... Espero que ele não tenha pegado acesso para a rodovia. Mas ele deve ter parado na frente ali. Galera o sol começou a bater de frente. Eu não sei se não vai ficar ruim. O meu para-brisa está bem sujo. Bem sujo. Porque aqui galera não tem... Não é que nem o Brasil que você chega nos postos de combustível e tem um lugar para você lavar lá. Não. Aqui é bem diferente. Aqui é difícil você ter um posto assim com mangueira e tal. Sabe? Até para você encher os corotas tem que encher com galão de ar. Se não... Agora se essa ali foi reto... Vai virar aqui... Impossível. E continua a saga. Onde está o meu companheiro? Mas certeza que não tem entrada por lugar nenhum. Então provavelmente ele... Ele deve ter seguido reto ali. Ele deve estar parado para frente. Consegui achar o meu colega ali ó. E eu... Graças a Deus conseguimos se encontrar novamente. O problema é... Lembra que eu tinha mencionado sobre sinaleiro e tal? Porque você para no sinaleiro... São dois veículos grandes. Então às vezes não dá tempo dos dois entrar. E agora eu tenho que chegar o mais próximo dele possível. Para que a gente não se perca novamente. Mas isso não foi culpa dele. E nem culpa minha. É... O sinaleiro. E aí... É... Esse distanciamento. Que o sinaleiro... Essa... Esse tempo que demora. Para o sinaleiro... Se... Se abrir. É o tempo que... E ali era... É uma avenida assim ó. Uma ruinha assim. Não tinha o que fazer. Passava lambendo... O rapaz trabalhando ali. O aviãozinho estragou bem na... Na curva. Passando... Tirando fina deles ali. Acho que agora... Se achemos. Piazada... Segure que eu preciso entrar para lá. Piazada... Vocês querem entrar no meu vácuo junto comigo? Como é que vão fazer? Mas... Credo... Vocês né? Quanto desespero. Galera... Olha... Olha essa visão. Eu acho muito massa isso. Essas colinas assim... Eu acho muito, muito massa mesmo. Eu sei que eu já falei isso, mas... Eu fico impressionado. Sério. Será que... Aqui já estamos entrando aqui na... Somos bem próximo do Santiago. Vocês conseguem visitar aqueles carros verdes que estão no canto ali do lado direito? Então ali são... Aqueles carros são o Charge RT. Esses são os carros aqui do Chile. Da polícia chilena. Charge RT. Da Proxel não. Esses são os... Os veículos de... Da polícia chilena. É... Praça de pedágio. 90. Aqui... Olha... Aqui é 700 mil pesos. Galera... Eu não vou me arriscar a falar quanto que dá 700 mil pesos. Chileno... Porque eu ainda não decorei. Olha ali ó. Olha um caminhão americano ali ó. Vocês viram no canto... Vigileno? Lá da esquerda. Aqui é muito comum. Muito comum ver vocês verem esses caminhão. É... Eu vi um... Não sei se é isso mesmo. Mas... Dizem que... Esses caminhões lá da... Lá da... Estados Unidos. Eles vêm tudo pra cá. Todos os caminhões... Mas... Com uma certa idade eles vêm pra cá. Então... Por isso que aqui tem tanto caminhão... Americano. Aqui é o lado direito. Acredito que é um porto seco. Do lado direito. Essa é a autopista... Ruta 5. Continua sendo a Ruta 5. Meu colega tá logo ali na frente. Retorno lá... Canadá. Tem as plaquinhas da SOS que nem as brasileiro. Galera, aqui não é... Assim... Difícil de se localizar. Sabe? Deu pra centralizar, hein? Só um pedaço de recap. Mas vai que tem ferro junto. Passarela Lacanadá. Eu acho muito... Muito linda essa cidade aqui. Porque... Em volta... É toda... É... Cercada por... Por colinas. Colinas cobertas de gelo. É muito... Muito massa mesmo. Vocês vêem lá no fundo do vídeo lá ó. Aquilo ali é toda colina. E... Lá em topo das colinas tem... Tem gelo. Eu acho muito massa hoje.